Olá, hoje venho lhes falar sobre a erva da Nossa Senhora, erva das sepulturas, cidrão ou como é comumente chamada garupá. Nós encontramos esta erva nas regiões onde há clima subtropical e temperado, por isso faz parte da vasta vegetação do estado do Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Santana do Livramento, onde nós encontramos elas nos campos, juntamente com outras ervas que também têm ótimas propriedades para a saúde. Além do Rio Grande do Sul, todos os estados sulinos do Brasil, norte do Uruguai e nordeste da Argentina. As suas propriedades são estomacais, elas também evitam dores de cabeça e são utilizadas no tratamento contra a pneumonia. As pessoas também costumam confeccionar expectorantes e consumi-la como chá. No trabalho de hoje foi analisado e descrito o isolamento e identificação de substâncias presentes nas folhas de Aloysia Gratissima e, principalmente, a avaliação da atividade contra edemas pelo modelo de edema de orelha, induzido pelos extratos brutos e frações metanólicas. As folhas de Aloysia Gratissima foram obtidas em Goiânia, Goiás e, para a realização dos testes anti-inflamatórios de edemas de orelhas, foram utilizados grupos de camundongos machos adultos, pesando entre 25 a 35 gramas. Os extratos e frações foram aplicados topicamente nas orelhas, nas concentrações de 5, 2,5 e 1,25 miligramas por orelha. O edema foi medido pela subtração do peso da orelha que recebeu apenas o veículo daquele que recebeu o agente irritante. Os dados obtidos para os extratos brutos e para as frações metanólicas da Aloysia Gratissima mostraram a redução significativa da intensidade da inflamação para todos os casos na concentração de 5 miligramas por orelha. O extrato bruto da Aloysia Gratissima apresentou uma redução da inflamação de 23%, enquanto que a fração metanólica apresentou uma diminuição da inflamação de 22%. Foi identificada a presença de cerca de 14 substâncias a partir do estudo fitoquímico, o que pode então justificar essa atividade apresentada no estudo. A avaliação da atividade contra esses edemas apresentou resultado satisfatório, com um percentual de inibição da inflamação significativa para todos os materiais testados. A avaliação da Aloysia Gratissima 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 Obrigado.